Um convênio entre a Emater e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário pretende melhorar a produtividade da agricultura familiar em Alagoas. Isso será feito por meio da modernização dos pontos de recebimento dos produtos do programa de aquisição de alimentos, com a entrega de balanças, computadores, freezers e até mini caminhões. Dessa forma, os agricultores poderão levar a produção a um público maior. 55 municípios devem ser beneficiados. Aqui comigo no estúdio está o diretor-presidente da Emater, Carlos Dias. Onde está esse projeto? Está na fase de elaboração, conclusão? Já está na fase de empenho? Já tem os acertos? Esse projeto já está em fase de licitação. Muitos desses equipamentos já estão conosco, em nosso depósito. Outros já foram licitados e estão só aguardando a fase de entrega para posteriormente realizar os pagamentos. O atraso maior está sendo dado em função da aquisição dos caminhões, em função do tempo decorrido. E chegou o final do ano e aí houve uma tabela, houve um acréscimozinho, mas a gente está em processo de pesquisa de preço junto à Angésia, que é o órgão do Estado que faz o processo citatório, mas acreditamos que no começo de janeiro isso está concluso e a partir desse equipamento nós vamos conseguir fechar cada kit e aí sim chamar os 55 municípios para assinarem a ordem de recebimento desses equipamentos. O kit, como é que ele é formado? Na verdade, esse kit é uma provocação feita pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional, que junto com o governo federal decidiu em amplo nacional fazer uma provocação no sentido que os municípios possibilitassem ter equipamentos que dessem suporte à formalização da escoação do produto da agricultura familiar. A gente bem sabe que a grande maioria dos municípios não tem essa estrutura, então esse desenho do kit foi pensado para dar um suporte às prefeituras e ele foi pensado nessa característica. Então nós temos um mini caminhão que vai servir de ponte, de apoio para a busca desses alimentos no local onde ele está sendo produzido, em alguns pontos, e isso vai ficar a critério de cada prefeitura. Ela pode estabelecer um ponto de referência de entrega, pode ser o mesmo lugar onde vai ficar um núcleo que vai receber os equipamentos de estruturação, que é composto por mesa, biro, cadeira, computador, freezer, balança, pallet, monobloco, mais o caminhão. E agora recentemente em negociação, há menos de 15 dias, nós conseguimos repactuar parte dos recursos que estavam teoricamente perdidos com essa mudança gerencial que houve em Brasília e conseguimos trazer de volta cerca de 1 milhão e 200 mil a mais em cima do convênio. Então o convênio estava orçado em 4 milhões e 250 mil, hoje nós já estamos próximo a 6 milhões de reais. E isso vai possibilitar fazer a aquisição de mais 55 saveiros, não a marca saveiro, mas um carro para que as pessoas possam entender, uma picapezinha aberta e mais uma moto. E aí a gente entende que com esses equipamentos a prefeitura em parceria com a EMATER vai possibilitar auxiliar o agricultor a ele comercializar seu produto. E os pontos de referência as prefeituras entram como contrapartida. A ideia é o produtor cadastrado já sem o atravessador entregar nesses pontos já estabelecidos. Isso, esses agricultores, parte deles já estão sendo acompanhados pela EMATER, através de associações e cooperativas formalizadas e dos grupos informais. As prefeituras por sua vez também tem parte de um grupo que ela também já atende e nesse esforço nós vamos juntar esse pessoal e viabilizar através dessa estrutura um ponto de comercialização. É importante lembrar que atrelado a esse convênio, a EMATER também tem um outro convênio com o mesmo Ministério que viabiliza a parte da compra desses produtos. Nós temos hoje já aprovado e o lançamento estava previsto agora para o final do ano, mas em função de tratativas internas dentro do Ministério vai ser também feito o ano que vem da ordem de 3 milhões e 300 mil. Nós vamos atender já de cara cerca de 800 agricultores familiares que vão estar aptos a receber esse recurso, a produzir e comercializar e esse recurso será entregue nesses pontos e esses pontos ficarão responsáveis para poder entregar a mais de 140 entidades filantrópicas que vão pegar esse alimento e vai colocar aí nos seus programas sociais, que vai transformar isso em alimentos, como sopões e outros produtos para serem entregues a comunidades carentes. Então a EMATER conseguiu assegurar no finalzinho desse ano a alocação desses dois recursos, perto de 6 milhões para a compra de equipamento e 3 milhões e 300 para a compra do alimento. Com isso a Prefeitura pode iniciar um processo de auto-organização a partir dessa orientação e espera-se que no futuro, saindo esse programa que é uma coisa mais pontual, digamos assim, a Prefeitura faça o papel dela que é impulsionar a agricultura local dentro do município. E a EMATER vai junto dando assistência e o apoio. Qual é o impacto econômico disso? Muito grande. Se a gente parte dentro de um recorte que existem diversas políticas públicas que estão disponíveis para a compra do produto da agricultura familiar, esse é apenas o primeiro start. A gente está falando da compra de alimento por um convênio de 3 milhões e 300. Mas se a gente for olhar a principal dela dentro não só do nosso estado, mas no país todo, nós temos aí o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é um programa que está inserido dentro da Secretaria Estadual da Educação e que tem como fonte básica a estruturação da compra de 30% de todo o recurso que vem do Ministério da Educação para a compra da agricultura familiar. Nós estamos falando algo em torno aí de 15 milhões de reais ano. Isso dentro de uma política pública. Existe uma outra política chamada compras institucionais, onde o Estado assume o papel de organizar minimamente o que é que cada pasta vai comprar. Se eu pegar, por exemplo, a pasta da segurança, a gente sabe que tanto os soldados quanto os bombeiros, quanto o próprio presídio, consomem alimentos. Então, ao invés de ele fazer todo um processo solicitatório, que é comum você fazer empresas de fora vir e vender produtos que não são de origem nossa, ela destina 30% de todo esse recurso para especificamente comprar da agricultura familiar. E isso aí a gente ainda está em fase de elaboração, levantamento de base de dados, para a gente chegar a esse volume de recurso. Certamente ultrapassará esse volume que eu citei em relação ao PNAE, à educação. Então, se a gente somar tudo, a gente estima algo em torno de 30, 35 milhões de reais. Dentro de um Estado muito pobre, que depende muito de políticas de governo federal, é um impacto muito grande de fortalecimento da agricultura familiar. E isso pode impactar no preço? Sim, positivamente. Nós temos hoje muitos produtos que não têm valor. Basicamente, você vai em períodos de safra, você vê muitos produtos sendo comprados, o velho e o bom jargão, a preço de banana. Mas a preço de banana porque é irrisório. Então, quando você coloca um programa desse em execução, garante o agricultor que ele tem um preço mínimo, um preço que é justo. E isso também não vai gerar um impacto de inflacionamento na feira final. Porque parte desses produtos que nós estamos tratando aqui da agricultura familiar, ainda são agricultores que não têm acesso a todos os mercados institucionalizados. Então, as políticas de compras institucionais, elas servem do primeiro passo para que o agricultor possa, a partir dali, se capitalizar, se organizar. E aí sim, posteriormente, com uma base já mais organizada, ela poder ir para uma feira, ela poder entrar dentro de um mini supermercado. Quais são os produtos que já estão aí em via de produção? Em termos de hortaliças, praticamente todos. Em termos de frutas, também as que são mais comuns na nossa região, principalmente a questão da laranja, nós temos produtos de mandioca, inhame, batata, enfim, tudo que compõe a cesta básica nossa, do dia a dia, são passíveis de comercialização. Em cada região do estado, nós temos gerências regionais que tratam de cadeias produtivas ou de segmentos. Então, na região mais do sertão, você tem mais uma particularidade. Quando você desce para a zona da mata, você tem outra particularidade. Então, esse desenho, esse mapeamento, nós já temos de uma maneira geral e o que nós pretendemos é, assim que iniciar esse processo deflogrado, isso a gente vai convidar o pessoal do Ministério para vir, vamos convidar as prefeituras, vamos fazer um grande marco para que a sociedade saiba e use desses equipamentos para melhor beneficiar essa população. A Imater vai estar pari-passo, junto à assistência técnica, para melhorar a produtividade? Sim, na verdade, nós já estamos fazendo esse trabalho de retaguarda, para que a gente possa ter a segurança de que esse convênio vai ser executado. Na prática, nós já temos o nosso pessoal fazendo o trabalho de assistência e acompanhamento. É só agora a gente oportunizar, através dessas ferramentas, possibilitar isso. É importante lembrar que o papel da Emater é de fomentar, é de acompanhar, é de dar suporte à agricultura familiar. Então, muitas vezes, quando a gente não tem um recurso dessa monta, nós buscamos outros parceiros que possibilitem realizar a compra. A Emater não detém recursos para realizar a compra. E são outros órgãos que têm. Nosso papel é de ser um elo, de ser um aporte para a realização dessas políticas e na execução dessas atividades. Hoje, esses produtos estão sendo comercializados de que maneira e estão indo para onde? Em parte, em pequenas feiras livres, de certa forma, principalmente aquelas feiras que não estão muito bem organizadas, que todos nós conhecemos, principalmente no interior, são aquelas feiras que muitas vezes ficam ali no chão, você não tem uma barraca, você não tem nada para dar um suporte. Outros conseguem vender minimamente em alguns pontos de comercialização e a grande maioria vai para a mão do atravessador, principalmente a parte de hortifrute e a parte de fruticultura. Então, é muito comum o agricultor se desestimular porque ele vai, se prepara, tem um custo operacional, quer ter o seu retorno em termos de percentual de lucro, mas ele fica impossibilitado porque o preço médio impossibilita que ele faça. Quando você tem um programa como esse, mais lastreado, dando condições dele poder executar, ele se sente seguro, porque a partir dali, para que você possa ter ideia, a compra como é que é feita. Na medida que o agricultor entrega no ponto de referência, ele recebe através do seu cartão cidadão. Então, o depósito é feito na conta daquele, não há uma troca de espécie. Então, ele tem a garantia que, através de um contrato firmado, ele vai poder fazer uma entrega regular. Então, com isso, ele se planeja. Ele se planejando tem a roda positiva desse processo. Ele pode ir ao banco, ele pode tomar crédito, porque ele sabe que ele vai conseguir pagar esse crédito. Quando ele não tem esse apoio, ele vive na ciranda financeira. Ele tem medo de produzir, porque ele não sabe se comercializa. E se comercializa, ele não sabe se ele consegue tirar o recurso para pagar. Então, o papel da Emater é orientar de maneira tal que ele utilize tanto os equipamentos, por um lado, de outro tipo de assistência, quanto os mercados que a Emater vem apoiando. Se me permite, eu trouxe aqui até alguns dados para que a gente possa ter uma ideia. A Emater já realizou hoje 35.265 atendimentos. Então, antes de fechar o ano, a gente tem esse dado aqui que foi do mês passado, a gente acredita chegar próximo a 40 mil atendimentos. E onde é que estão esses atendimentos? Nós temos de diversa natureza. Nós temos com cadastro ambiental rural, nós temos com crédito rural, nós temos com garantia safra, que é uma importante política, que garante o agricultor, quando ele se inscreve, a Prefeitura paga a sua parte, o Governo do Estado paga a sua parte, ele tem um benefício quando a seca se instala e ele frustra a sua produção. Então, se a gente for somar todas as políticas que a Emater já acompanhou, nós já trouxemos para o Estado cerca de R$ 19,5 milhões, que estão distribuídos dentro de várias cadeias produtivas. Então, o papel da Emater é também de fomentar o setor agrícola, no sentido de trazer recursos públicos. Conversamos com o Carlos Dias, ele é diretor-presidente da Emater. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 5h da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho